E aí, vamos para o nosso exercício marotíssimo, exatamente. Na aula anterior eu te desafiei a fazer o quê? A trabalhar com vegetação, terreno, aqui dentro do nosso projetinho. E eu achei mais legal, achei que ficou mais atrativo colocar aqui algumas vegetações, colocar umas árvores, colocar arbustos, colocar umas flores, para a gente poder estar humanizando e ficando um aspecto mais real do que simplesmente puxar uma elevação do meu terreno e ficar um negócio bem esquisito. Então, vamos nessa, aproveitar a estrutura do nosso projeto. Então, se liga. O que é que eu fiz aqui para eu estar mostrando para você? Primeira coisa, eu coloquei duas árvores. Então, eu peguei uma árvore, coloquei uma em outra. E como eu sempre digo, é sempre a dica da árvore, o pulo do gato na árvore. Se você for colocar duas, não coloquem elas iguais. Coloca uma, coloca outra e depois vem aqui na opção de tamanho e dá um rescale nela. É muito difícil que duas árvores tenham crescido da mesma forma, com o mesmo tamanho e no mesmo lugar. Provavelmente não foram nem plantadas na mesma hora. E mesmo que você plante, como o sol vai bater de forma diferente nelas, elas vão crescer também de maneira distinta. Então, coloca e também dá um aspecto mais legal no final das contas. Em seguida, eu saí colocando alguns arbustos aqui embaixo para até esconder aqui essa estrutura da minha casa e também dando um efeito legal. E coloquei essa gorrozinha para poder fazer um certo contraste. Como é que eu fiz isso? Seguinte, então em vegetação eu vou só vir aqui na opção de apagar o objeto para estar apagando aqui alguns modelos que eu usei para estar fazendo em conjunto com você, tá bom? Então, eu vou apagar. Aí você fica, meu Deus, não apaga, Diego. Não, eu vou apagar para fazer com você, rapaz. Beleza. Vem aqui comigo na opção de mover o objeto. No que eu selecionei mover, eu já botei meus primeiros dois arbustos, clicando mesmo. E agora eu vou pegar a tecla Ctrl, clica nos dois para poder ter uma dupla seleção. Observa que fica em azul. Você já viu isso comigo no básico, por isso que é um exercício para você relembrar, para você praticar. Aperta Alt, pega uma bolinha e você já vai e posiciona a sua cópia onde você quer. Mantenha o Alt pressionado aí e vai fazendo as suas cópias. Pronto. Beleza? Em seguida, entra no Selecionar Objeto. Vai atrás aqui de folhas pequenas, eu acho que foi o que eu procurei. Não, plantas, não. Foi plantas, plantas aqui, azaleia. Todo mundo usa. Recuse imitações. Pois é, então vamos aqui, coloca ela. Eu achei que ela ficou muito grande, então eu vim aqui, dei um rescale, nada, nada. Olha aqui, eu dei uma reduzida no tamanho dela. Fui na opção de mover. E aqui, posicionei ela, tá bom? Depois, mesma coisa, ó. Sendo aqui, tem um detalhe. Se eu pressionar Ctrl e selecionar ela, eu vou selecionar ela, mas as outras duas. Então, eu tenho que vir aqui na opção de desmarcar todos. Beleza? Agora, ficou fácil. Pressionar Alt, com mover selecionado. De duas em duas, eu saí condicionando mais uma nova azaleia. Pronto. Consegui inserir. Já tá pronto. E agora, a gente vai partir agora para trabalhar com os nossos estudos de movimentação. A gente vai botar um carro aqui, vai fazer ele circular. A gente vai botar uns boizinhos, vai fazer ele correr. Correr, pular no gato, chutar o gato, né? E, enfim, a gente vai dar vida a esse projeto. Então, na nossa próxima aula, a gente começa o estudo avançado de movimentação. E eu quero te convidar para ela. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.